Pronto! Estamos ao vivo? O áudio tá ok? Deixa eu ligar aqui o chat E digam se o áudio está ok Tudo certinho? Estão ouvindo? Quem tá na live tá ouvindo o áudio? Estamos ao vivo! Muito obrigado aos já... Mais ou menos 500 pessoas já entraram aí E esse HB20 aqui pode ser seu Nesse vídeo, nessa live que tá começando agora E só vai terminar daqui a 15 dias Você vai ter que adivinhar Ou palpitar Quantas bolinhas a gente vai colocar no carro Perfeito? Vamos lá! Meu nome é Barlon E você tá no canal Marlon Luz E durante 15 dias a gente vai manter uma live funcionando Vou estudar todos os detalhes Vai durar mais ou menos uma meia hora Essa parte que eu introduzo toda a parte do concurso E você vai entender tudo direitinho Esse concurso... Eu preciso falar algumas regras, né? Esse concurso é feito pela Luz Digital Que é a minha empresa, onde a gente trabalha com também regulamentação de sorteios, de concursos, tá? Esse concurso tá registrado no SEAE pelo número 03.02182-2022 É um concurso regulamentado nos órgãos federais Para que tudo funcione direitinho, tudo regulamentado, tudo como a lei manda Então, esse concurso tá 100% regulamentado A Luz Digital é a promotora E a Amasp é quem tá fazendo o apoio para esse concurso Então, a Amasp, se você tá procurando um seguro pro seu carro Faça uma cotação na Amasp O número pra cotação é 1195-223-6454 Ou pelo site online amasp.org Amasp com dois M's, perfeito? Então, vamos lá Vamos falar sobre o nosso concurso pra você concorrer a esse HB20 Lembrando, não é sorteio, depende de você Eu vou, nessa live, encher esse carro de bolinha Encher com muita bolinha mesmo, tá certo? E você... E a live vai ficar no ar 15 dias Você vai entrar num site, vai fazer o palpite Tem um comentário fixado ou na descrição Tem um site que você vai entrar nesse site e vai fazer um palpite É um palpite apenas por CPF, tá bom? Então, se você quiser dar dois, três, quatro palpites Aí peça pra sua esposa fazer, pro seu filho fazer Pra seu pai, sua mãe fazer Enfim, você pode pedir pra outras pessoas fazerem E lembrando que também você precisa estar inscrito no canal Pra ganhar Imagina, se você acerta o palpite e não tá inscrito Aí não dá, né? Então você tem que estar inscrito no canal E ter feito o palpite Lá no site Quem pode participar dessa promoção? Qualquer pessoa com mais de 14 anos no território nacional Vale do Nordeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste Todas as regiões do Brasil estão concorrendo a esse HB20 E só tem que ter mais de 14 anos e tem que ter CPF Perfeito? 14 anos ou mais Lembrando também que o sorteio é totalmente gratuito Tu não tem que pagar nada Nada, nada, nada Não tem que pagar nem um real, nem um centavo Nada, nada Você só vai ter que entrar no site Dizer, palpitar Quantas bolinhas tem E também se inscrever aqui no canal Então vamos lá Eu acho que eu tenho um roteirinho aqui Eu tô vendo Eu acho que eu já falei tudo Então agora eu vou pedir Ah não, vou mostrar o carro Olha pra vocês o carro Vem cá Esse aqui é um HB20 zerado, zerado, zerado Tá? Deixa eu jogar essa bolinha pra cá Então Cara, é um HB20 manual Muitas pessoas estavam curiosas pra saber se era automático ou se era manual É manual, ar-condicionado Tudo certinho Zerado, zerado, zerado Inteiro Inteiro, inteiro Lindo, 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 lindo Tá bom? Nesse HB20 você pode Muitos meus seguidores são motoristas de aplicativo, né? Você pode usar pra trabalhar nos aplicativos Ou você pode usar pra sua família Pra passear, pra viajar, pra ir pro teu trabalho Enfim Você pode usar para o que você quiser É uma chance, né? De você ter um carro quitado Não ter dívida nenhuma E não ter um carro zerado Perfeito? Então Vou começar a colocar As bolinhas E eu vou começar pelo porta-malas Então você vai acompanhar Tudo isso Deixa eu explicar mais uma coisinha que eu esqueci Essa live vai ficar no ar 15 dias, tá? E depois eu vou mostrar toda a estrutura Que a gente montou Pra essa live não cair Durante 15 dias, tá? Então Durante 15 dias você vai poder entrar no site BolaDentroHB20.com.br E palpitar quantas bolinhas cabem aqui dentro Então E aí essa live vai ficar aqui 100% mostrando Tudo que está acontecendo 100% no ar Essa câmera aqui É a câmera que vai ficar paradinha Estática Cortou pra cá? O meu editor de vídeo cortou pra cá? Cortou? Então essa é a câmera que vai ficar aqui Sempre filmando O tempo todo Durante 15 dias Também Esse carro Ele está na sede da Masp Se você quiser vir Aqui Pessoalmente Dá uma olhada no carro Você pode Rua Você pode vir aqui Dar uma olhada no carro Também Não tem problema Aliás Você é muito bem-vindo Se você quiser vir aqui E aí no dia 19 No dia 19 Voltando pra cá No dia 19 Eu vou abrir o carro Vou contar as bolinhas Certo? E Vamos ver quantas bolinhas tem E aí talvez você esteja se perguntando Poxa, Marlon Mas e Se ninguém acertar A quantidade de bolinhas dentro do carro Vai ganhar o mais próximo Aquele que for Mais próximo Vou chutar um exemplo aqui Vou chutar um exemplo Digamos que tenha 10 mil bolinhas dentro do carro Aí o mais próximo disse 10 mil e um O cara que Deu o 10 mil e um Vai ganhar Que é o mais próximo Tá, Marlon Mas e se duas pessoas Disserem o mesmo Número A mesma quantidade de bolinhas Vai ganhar aquele que disse Primeiro Olha que interessante Então Se um fulano má Disse No dia De hoje Hoje é dia 4, né? O cara disse no dia 6 Que tinha 10 mil E outro disse No dia 8 Que tinha 10 mil Vai ganhar aquele que disse primeiro E aí No dia até da apuração A gente vai soltar Um relatório Com todos os nomes De quem está participando E seus palpites Tudo 100% transparente Tudo para não ter Nenhuma dúvida Sobre nada Comigo aqui Comigo aqui Sempre é tudo Muito transparente E Também tem o seguinte Se Você Tem um prêmio de consolação Tem 10 vales combustíveis De 250 reais Ou seja Se você não acertar Mas For um dos 10 Mais próximos Você também Vai ganhar Um vale combustível Perfeito? Eu vou precisar De uma Aguinha para mim Por favor Que eu estou já Com a garganta seca E eu vou começar A colocar As bolinhas No carro A minha produção Quer falar alguma coisa? Não vale Então comentário Ah Tem muita gente Colocando aqui no chat Quantas bolinhas Tem aqui No carro e tal Nem enchi de bolinha ainda Mas não é Não vale Colocar no chat Não vale Tem que colocar no site Qual é o site? Bola dentro HB20.com.br O site está No comentário fixado No chat fixado aqui Perfeito? Então vamos lá Câmera vem aqui Comigo Passa lá Passa lá Que eu vou começar A colocar as bolinhas Dentro do carro Tudo certo Aqui com o cabo Olha Não posso cair Vim Uma hora abri aqui Vou deixar Para caber Mais a bolinha Vou tirar isso daqui Vou colocar Aqui dentro Está pegando bem A imagem? Me dá aguinha aí Por favor Minha garganta secou Rapidamente Obrigado Então vamos lá Estou cheio de saco De bolinhas E eu vou colocar Vamos encher de bolinhas Ah, eu não falei Aqui a minha assistente De palco Minha querida amiga Minha querida esposa E amiga Elqui Que sempre participa Comigo Uma das minhas loucuras Vamos lá Vamos encher De bolinha Deixa eu botar No banco de trás Aqui Ai meu Deus do céu Espera aí Não cai bem No chão não Bora botar a bolinha Aqui dentro Deixa eu botar aqui No banco de trás Quantas bolinhas Será que vai caber Aqui dentro Tá difícil Tirar do saco O saco foi grande demais Olha Eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que Vou ter que entrar ali já Porque senão vai cair Então botamos isso aqui Deixa eu bater aqui A porta aqui Do carro Por favor Vem mais um pouquinho Deixa eu colocar esse carro Um pouquinho Mais pra trás Aqui Não Pra aqui Vai cair aqui Olha aqui Me dá mais saco de bolinha Vou continuar Colocando lá No porta-mala Vou continuar Colocando lá No porta-mala Ah meu Deus do céu É muita bolinha É muita bolinha Ô caramba Que difícil Aqui Espera aí Deixa eu jogar um monte De bolinha aqui pra trás Deixa eu botar Eu quero encher Eu quero encher Esse carro de bolinha Você não tem noção Cadê o câmera? Tá conseguindo pegar aqui câmera? Câmera, vamos fazer o seguinte Vou colocar isso aqui pra trás Consegue entrar Isso, acho que fica melhor Assim, né? Agora encheu aqui Agora encheu Me dá mais bolinha Olha Tá bom Vamos lá Deixa eu Vou sair daqui Que agora vai começar A cair bolinha daqui Espera aí Espera aí Vamos fechar essa porta aqui Oh, não cai bolinha Não cai, não cai Não, deixa eu Vamos botar aqui agora Vamos encher De bolinha Estamos quantos online aí Na live? Espera aí, espera aí Deixa eu sentar mais Daqui atrás Espera aí Quase mil online Então Pode vir um saquinho aqui Vem cá É bolinha aí Meu Quero ver eu contar isso depois Olha gente Quando for fazer a apuração Eu vou contar uma a uma Tá? Uma a uma Você vai acompanhar A contagem depois Da quantidade de bolinha A quantidade de bolinha Opa Espera aí Eu acho que Não sei se o câmera Tá conseguindo pegar aí Pronto Pronto Deixa eu sair daqui agora Deixa eu sair daqui agora Eu acho que eu vou jogar Vou jogar assim Deixa eu pegar um Ai, meu Deus Bora, uma bolinha Mãe, uma bolinha Como é que começou Isso já vai cair aqui já Vamos lá Eu Eu vou fechar Fechar a porta aqui Eu vou fechar a porta Olha gente Quanta boninha tem no carro Vamos lá Agora a gente vai botar pela janela Bora colocar pela janela Olha só Minha sugestão Compartilhe essa live Com seus parentes É um palpite por pessoa Então Você pode Mandar Pedir para os seus parentes Aí Nossa Vamos lá Vamos lá Obrigado, minha amor Obrigado Acompanhar As nossas maluquices Aqui do canal Espera, deixa eu empurrar a banhão Espera aí Para trás Vamos lá Vamos lá Bora Nossa, que é a banhão do Brasil Não, já que é amarela Dia dezenove Dia dezenove A gente vai abrir esse carro E vai Contar A quantidade de bolinha Dá mais bolinha aí É muita bolinha É muita bolinha Se você está procurando Se você está procurando, segura para o seu carro Faça uma cotação online pelo site amasp.org Amasp com dois emes Perfeito Para proteger o seu carro contra roubo, furto, batidas Ficar bem protegido É, eu estou tentando jogar para trás Vamos lá Fui Fui Quero ver contar isso aqui Contar vai ser de vez Opa, eu quero uma bolinha Não Tem bolinha Cara, eu não sei se Será que há mais saco ainda? Não tem mais Acho que agora vai começar É, mas vai cair uma aqui Nossa, até deu Vamos lá Olha, eu não sei se cabe mais, tá? Porque está começando a cair Obrigado O que eu vou fazer, gente, ó Tu vai apoiar aí, para não cair Então, apoia assim, ó Apoia aqui Porque, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar depois o controle Daquele saco Vou pegar o controle do carro Vou fechar Quando eu fechar, o vidro sobe E aí eu não consigo mais botar bolinha Nossa, cofim Cabe mais Vamos lá então, empurrar mais Nossa, eu já estou com o pescoço doendo aqui Achei Lá tem espaço Lá tem espaço Ah, não tem tanto espaço não Pega aquele tripé Não, não, deixa aqui Vamos Vai, me dá mais bolinha Pronto aqui Moro, moro, quer Quer acomodar mais bolinha? Quer acomodar mais bolinha Acho que não cabe mais que isso Desculpa Tem 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 Cara, vamos lá. Olha que achar aí. Vamos lá. É muita bolinha, meu. É muita bolinha. Acho que não vai dar pra fazer. Cadê os pacotes que a gente tem de bolinha? Daqui, todos os pacotes. Tem só esses dois aqui? Vamos deixar aqui, ó. Opa! Vamos lá. Acho que não vai caber todos os pacotes. Acho que cabe esse daqui ainda. Cabeu um pouco dele, né? Me dá a chave do carro que eu acho que vou ter que fechar ele. O carro vai caber todo o saco? Não vai não, vai não. Não vai cair, vai cair. Vai cair. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa comigo, deixa comigo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Está segurando a bolinha aí? Estou segurando a mão. não vai cair. Ai cair, ai cair. Eu tiro a mão. Agora o serviço de... Cara, é muita bolinha É muita bolinha Muita bolinha Eu vou Pega mais umas bolinhas do saco aqui Eu vou fechar o carro já Tá bom Não, não tira Ó Vou fechar o carro Vai fechar aqui Não deu Ó, sobrou uma bolinha aqui ainda Sobrou duas bolinhas Sobrou isso aqui de bolinha Então vou deixar as bolinhas que sobraram aqui Caiu alguma bolinha embaixo do carro ou não? Não, embaixo do carro Não tem ninguém, tem nenhuma bolinha Então vamos fazer o seguinte Coloca essas bolinhas aqui nesse saco aqui E esse saco aqui Foi as bolinhas que sobraram Então a gente vai Fechar esse saco aqui Tá Eu tô melhor do meu aqui Ah, eu tô melhor do meu aqui Ah, eu tô melhor do meu aqui Pera aí Vamos fechar esse saco aqui Ô meu Deus do céu E vamos colocar um lacre nele, né? Ah Calma aí, vamos lá Esse lacre aqui é um É um lacre pra gente Mostrar aqui, ó Deixar bem documentado Que é um lacre pra Que não tenha fraude, né? Então Isso aqui Eu vou colar isso aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui Vamos lá É, vai ser difícil É, vai ser difícil Vai ser difícil isso aqui, viu? Preciso de uma ajuda técnica aqui, não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Opa 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 Pera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui, ó Aqui não é Pronto Desce aqui Vou Vou assinar aqui pra não ter erro Botar um número aqui, tá? Botar um número Um Perfeito? E vou deixar isso aqui, ó Esse saco vai ficar aqui E ninguém E ninguém vai mexer no saco Essa, acredito que essa câmera aqui deve estar pegando o saco ali Tá pegando, né? Alguém cortou já pra essa câmera? Beleza E agora eu vou botar o lacre no carro Então Deixa eu botar isso aqui um pouquinho pra cá Que a gente vai ter que botar o lacre Lá atrás também Me dá um lacre, hein? Opa Vou botar o lacre aqui, hein? Lá atrás Vem de lá pra cá Quanto faz, mano Aqui Colocar assim Então, estamos lacrando o carro Lacre de segurança da MASP A MASP proteção veicular Faça sua cotação online Opa, opa Vou puxar daqui Faça sua cotação pelo site AMASP.org AMASP com dois M's Deixa eu assinar aqui também Lacre número dois Vamos aqui Tem mais lacre aqui? Então Esse lacre aqui A gente vai colocar Produção, posso colocar aqui? Pode Aqui Aqui faz sentido, né? Hum Então Vou botar aqui o lacre Opa Opa Pronto Pronto Dá pincel Aqui Esse aqui é o lacre número três, né? Deixa eu assinar aqui Lacre número três Vou botar Deixa eu botar aqui, né? Produção Produção, pode ser aqui? Vem na junta aqui, né? Se abrir, estoura o lacre Então não pode Aqui, ó Pronto Gente Acho que já está valendo agora, né? As bolinhas estão aí dentro Você pode entrar no site boladentrohb20.com.br E Você pode Dar o seu palpite Lembrando É um palpite por pessoa Um palpite por CPF Não adianta Colocar Nos comentários aqui O palpite, tá? Tem que colocar Lá no site Que no dia 19 A gente vai fazer A apuração Eu vou abrir esse carro Vou tirar esses lacres E a gente vai fazer a contagem A quantidade de A contagem de De bolinhas Que tem aqui dentro Vai ganhar Esse HB20 Aquele que acertar A quantidade de bolinhas É o 4, né? Bom Lá do outro lado Também tem lacre Lá do outro lado A gente já tinha deixado O lacre pronto Só falta assinar Então Aí foi 4, né? Então Vou assinar Esse aqui Consegue? Consegue vir aqui? Esse aqui Esse aqui é o lacre 5 E agora Quero ver assinar Esse aqui é o lacre 6 Perfeito Nossa Tá cheio de bolinha mesmo Esse tá valendo Gente, olha só Uma curiosidade Uma curiosidade Pra vocês aqui Pra gente mostrar como Vou deixar a chave aqui Como a live É íntegra Vocês estão vendo aqui Essa câmera aqui Tem um relógio Aqui, tá vendo? Fui lá Agora há pouco Comprar esse relógio Pra gente colocar Um rádio relógio Bem tradicional E aí Nesse rádio relógio A hora tá passando Então você Em qualquer horário do dia Ou da noite Você pode vir aqui E vai estar Esse relógio aqui Sendo transmitido A hora Isso aqui Eu vou deixar Aqui Deixa eu colocar Esse carro um pouquinho Pra trás Peraí Solto aqui Tá bom? Então Deixar isso aqui E Vou mostrar os batidores Pra você Vou mostrar os batidores Que eu vou mostrar O porquê Que essa live Não vai cair Enquanto isso Dá um closer no carro Esse HB20 pode ser seu Eu vou até passar Uma correntinha aqui Tá gente? Pra ninguém Entrar Ninguém vai Mais Encostar nesse carro Se você Mais uma vez Se você quiser Vir aqui Olhar o carro Você pode Rua Sayoa 1309 Aqui em São Paulo Tá bom? Você pode vir aqui Não tem problema Eu vou tirar Meu retorno aqui Amor Se vira pra mim Meu retorno aqui Isso E eu vou mostrar Pra vocês aqui Um pouco Dos bastidores Olha o que a gente Tem aqui A gente tem Essa câmera aqui Tá? Que ela vai ficar Filmando o tempo todo Perfeito? Então Tá aqui Conectada Direto Nessa mesa Perfeito? Essa é uma mesa De vídeo De corte de vídeo A gente tem Esse equipamento Aqui Live View Isso aqui é um equipamento Porrada Ele tá conectado No Wi-Fi Daqui Tá conectado Junto com 4G da Vivo Junto com 4G da Claro E ele é o responsável Pela transmissão Tá bom? Ele vai ficar aqui O tempo todo A gente tem um computador Aqui Que tá colocando Bom Você já colocou aqui Agora que eu tô vendo Tô vendo Que colocou aqui Quantas bolinhas tem Então você tem Então você tem que entrar Nesse site Dá pra botar o palpite A quantidade de palpites Que já registraram Dá pra colocar aí? 1.262 palpites Já foram registrados Olha só 1.263 Tá contando Então esse computador Aqui é a nossa centralzinha E aqui também A gente tem um no-break Esse no-break Aqui junto com essas duas Baterias acopladas Elas garantem aí Pelo menos 2 dias Mais ou menos 48 horas Ou seja Se faltar luz Isso aqui A live continua funcionando Se faltar luz Aquela luz lá Vai acabar Mas a gente Por exemplo Tem uma luz de backup Aqui também Então uma luz de emergência Caso falte luz Vai ter luz Então a gente fez tudo isso Né? Deu trabalho Deu trabalho A gente fez tudo isso Pra que você Possa ver Toda a integridade Toda a lisura Um concurso registrado Nos órgãos federais Então até foi uma surpresa Nos órgãos federais O quanto de precaução Que a gente tomou E eles gostaram disso Sobre a lisura Do concurso Quem acertar A quantidade De bolinhas Certo? Vai ganhar Esse HB20 E os 10 Que chegarem mais próximos Vão ganhar Um vale combustível De 250 reais Eu acho Que eu posso dizer Está valendo Está valendo Então vou encerrar Essa live por aqui Quanto tempo deu de live? 40 minutos 37 minutos 38 minutos Cansei Cansei de botar bolinha Ela não encerra a live Na verdade Vou tirar minha participação Daqui agora Vocês vão ficar Nessa câmera Daqui Essa câmera Vai ficar Mostrando tudo E É Vou pular aqui Vou pular aqui Então Deixa eu pegar O meu retorno Aqui de volta Aqui Então Essa câmera Vai ficar Vai ficar mostrando Tudo O que Está rolando Por aqui Então O carro não vai sair daqui O carro está lacrado O carro está tudo certinho As bolinhas que sobraram Estão Ali Quem quiser Pode vir aqui Novamente E segundo o meu roteiro Acho que eu falei tudo Esqueci de alguma coisa Produção Acho que não Então gente Está com vocês Não requer sorte Requer habilidade de vocês E eu também Gostaria de ganhar Um HB20 desse Vou dizer para vocês E tem muita bolinha Aí dentro Está com vocês A live Vai continuar Só vai encerrar No dia 19 No dia 19 Eu volto aqui Que eu vou contar As bolinhas E você vai acompanhar Ao vivo A contagem dessas bolinhas Tá bom? Um grande abraço Valeu! E aí